Olá meus amores, hoje dia 4 de agosto em ciências, nós vamos estudar orientação no tempo e no espaço, capítulo 5, né? Hoje nós vamos ter uma conversa, tá? Na sessão troca de ideias, para entender mais o que seria essa orientação no tempo e no espaço. Mas antes de começar, eu queria conversar com vocês um pouco sobre essa questão da orientação no tempo e no espaço. O que é isso? O que é orientação no tempo e no espaço? Vocês podem me responder? Qual a ideia de vocês? O que vem na cabeça de vocês quando eu uso essas duas palavras? Orientação, aliás, essa frase, orientação no tempo e no espaço. Então, o que seria isso? Certo? Então, a tia está aqui para responder vocês, tirar todas as dúvidas. Então, o que é essa orientação no tempo e no espaço? Gente, essa orientação no tempo e no espaço é a capacidade que o indivíduo tem de se situar, de se orientar em relação aos objetos, às pessoas e ao seu próprio corpo em um determinado espaço, tá bom? É também saber localizar um objeto, se está à esquerda, se está à direita, se está à frente, se está atrás, tá certo? Em cima, embaixo, ou um objeto em relação a outra, em relação a outra pessoa, né? A outro corpo. Também é ter noção de longe, perto, de alto, de baixo, de longo, de curto, é tudo isso, tá certo? Então, a orientação espacial, gente, é a consciência do corpo com o meio, com o meio que eu estou inserido ali, tá bom? Então, lá na página 2 do nosso livro, lá em Ciências, nós temos uma tela, vou colocar para vocês agora, tá? Essa tela aí que está aparecendo, tá? E nessa seção de troca de ideias diz o seguinte, ó, observe a obra de arte Noite Estrelada sobre o Rodan, do pintor holandês Vicente Van Gogh. Então, essa obra de arte aí, né, do Van Gogh, representa uma noite estrelada sobre o Rodan, tá certo? E aí, nós temos três questionamentozinhos, tá? Sobre essa obra. Então, vamos ver? Mas antes, vamos mudar o cenário um pouquinho? Vamos lá? Olha só, gostaram? Legal, né? Gente, aí vocês me perguntam, tia, por que toda vez que você muda o cenário, você troca de blusa? É porque, gente, eu uso o fundo chroma key, tá? E a cor da minha blusa confunde com o fundo, e aí não vai dar para fazer, não dá para fazer essa troca de cenário se eu ficar com a blusa azul, tá? Por isso que eu tinha que trocar a blusa, tá? Só para esclarecer, tá bom? Então, vamos continuar. Na questão 1 da sessão troca de ideias, diz assim, gente, ó, que período do dia foi representado na obra de arte? A obra de arte, como a gente pode ver, qual foi o período? O período da noite, né, gente? O período da noite, o período noturno, tá? Muito simples, muito tranquilo, inclusive é o nome da obra, né? Aí, no questionamento 2, ele faz outra pergunta, ainda mais fácil. Vamos lá, ó, pergunta o seguinte, como você chegou a essa conclusão? Então, gente, como a gente entende que é a noite ali, aquela tela? Então, quando a gente percebe a noite pela presença das estrelas, tá? E também das luzes artificiais, pela presença das luzes artificiais, tá? E a ausência do sol, o sol não está ali, então, é assim que eu vou, como é que eu vou, que eu chego a essa conclusão de que está no período noturno. E no tópico 3 da sessão troca de ideias, faz a seguinte pergunta. Além de indicar o período do dia, que outras informações das estrelas podem revelar? Então, você sabe me dizer? Então, gente, essa é uma pergunta um pouquinho mais difícil, mas não é complicada de entender. Eu vou explicar pra vocês. As estrelas, elas servem, né, pra nos orientar, tá? Antigamente, no passado, as pessoas, elas se orientavam pelas estrelas. Muita gente sabia o horário da noite pela posição que estavam as estrelas no céu. Sabia disso? Então, a observação das estrelas pode nos ajudar a nos orientar na Terra, tá bom? Em relação ao tempo, tá? Então, as estrelas, elas podem ajudar a nos orientar na Terra em relação ao tempo, ao período, tá bom? O período que estamos, tá? Então, essa foi a nossa aula de ciência. Foi só uma conversa que a gente está iniciando. A gente vai iniciar devagar, tá? E assim, gente, eu espero que vocês tenham gostado. E as nossas aulas vão continuar bem legais, tá? Bem, vai ser tudo bem tranquilo, vai ser tudo bem gostoso de aprender, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.